Acerca da lógica sentencial, julgue o item. Então, pessoal, na questão anterior, foi uma questão de equivalência lógica. Só que ali a frase estava escrita, né? E geralmente é mais fácil quando a frase, quando a questão está escrita, né? Não está representada simbolicamente. Por quê, pessoal? Tem questões que ele usa a representação. Então, as letras do alfabeto, elas representam frases, elas representam as proposições. E cada operador lógico, ele tem uma representação, um símbolo, igual na matemática. Então, vamos lá. Repete, please. Olha o inglês aí do tio Marcão. Vamos lá. Vamos lá. Vou passar aqui para você rapidamente os símbolos dos conectivos lógicos. Vamos lá. Repete aí na sua casa. E. O chapéuzinho é o E. E. O. 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 C, então. E C e somente C. Deixa eu voltar aqui. Senão, você não vai visualizar. Olha aqui. Olha que mico. Eu tenho que aparecer aqui novamente. Então, vamos lá. Deixa eu aparecer aqui. Vamos lá. Deixa eu até colocar, acho que a tela é maior. Para você verificar como é. Fica melhor assim para a gente. Vamos lá. Preste atenção aí. E. O. 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 C, então. E o C e somente C. Então, esses seriam os símbolos dos operadores lógicos. Agora, voltamos aqui para a questão. Vamos lá. De boa. Deixa eu sair agora. Vamos lá. Voltamos aqui para a questão. Olha o que ele está falando. Se P, Q, R e R e S forem proposições simples, então, as proposições serão equivalentes? Ou seja, elas possuem a mesma estrutura lógica? Aí eu vou verificar. Aqui é um julgamento. A gente vai verificar. Vamos lá. Está aqui a proposição. Vou colocar a tela aqui. P, ou R, seta, Q e S. É isso? O, I. Beleza. O que diz a primeira regra de equivalência lógica, pessoal? Que nós estudamos na questão anterior. Trocamos uma ideia na questão anterior. Pô, Marcão. Mantenha o C, então, na frase, que é a seta. Nega tudo e inverte. É isso? Nega. Tudo. E inverte. Sim ou não? Mantenha o C, então. Nega tudo e inverte. Então, eu vou aplicar aqui a regrinha. Nega tudo. Nega tudo. E inverte. Só que quando a gente nega o E, automaticamente ele vira o O. E vice-versa. Quando a gente nega o O, ele vira o E. É as leis de Morgan. Então, tem uma regrinha. Não basta só negar. Quando a gente nega o E, ele vira o O. E quando a gente nega o O, ele vira o E. Aí, pessoal, aplicando a regrinha, como é que ficaria aqui? Negação de Q e S. Ficaria negação de Q ou negação de S. Beleza. Seta, né? Mantenha o C, então. Agora, vamos negar lá a primeira. Porque a primeira vai lá para o final agora. Negação de P ou R. Lembrando, o O vira o E. Não é isso? Vai ficar negação de P e negação de R. Aí, pessoal, para a gente dar o fatality, eu vou comparar. Essa estrutura aqui é igual a essa? Sim. Então, realmente, elas são o quê, pessoal? Elas são, logicamente... Deixa eu colocar aqui. Essas estruturas, elas são, logicamente, equivalentes. Legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou julgar o item. Deixa até eu voltar aqui. Cuidado. Resolve a questão, respira e vai julgar o item. Olha o que ele está falando. As proposições serão equivalentes? Sim. Se a resposta for sim, o item para o SESP está certo. Legal? Lindo demais?